O que move o mundo e transforma problemas em soluções é a pesquisa, é a determinação, é a inovação. Que está no DNA dos mais de 200 colaboradores, que levam a Inova rumo ao futuro, para continuar transformando com o que nos move. É com esse espírito que alcançamos a melhoria constante, dia após dia, para superar as exigências de um mercado que busca por excelência em cada detalhe. Se em 25 anos de mercado chegamos tão longe, foi por conta da valorização de nossa equipe, sempre disposta a continuar seguindo em frente, com inovação e determinação. Somos movidos por pessoas. Somos movidos por projetos. Somos movidos a evoluir junto com você. Somos movidos a versatilidade. Somos movidos a ir cada vez mais longe. Somos inova. Movidos a tecnologia. Somos inova. Somos inova.